Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Enquanto eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Que te faz chorar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu cuido de tudo 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 Amém. 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 Amém.